Fala aí moçada, aqui quem fala é Gametron e começando mais um vídeo hoje de Warface, uma partidinha comentada aqui, eu vou jogar Freyforal na Wii Street, eu acho que é assim que se lê em inglês, o Street, e aqui tá chovendo um pouco, então a internet já é muito boa, a internet tá mais ruim ainda, a minha internet aqui parece cigado, não pode ver água, vou começar aqui a partidinha, porra, pela esquerda né, nossa, acertou o miserável, legal, isso aí é bom, e morreu, nossa véi, nem deu pra ver esse cara aí mano, eu não tava nem vendo ele, pega ele de novo, safado ali, tá vendo, saber que ia pegar esse cara de em volta, ninguém aqui, descer, ficar camuflado, ficar camuflado aqui, Parado, por aqui beirando a fase né, aí se você tá me perguntando, ah mas beirar a fase aí é muito apelação, e o cara tá aí, não, é bom porque eu não morro pelas costas, tem demência? o cara que de lado véi, aqui dentro, ali, ai não véi, o cara que de lado, ai 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 ai, ai ai, mata, meu deus do céu, cara, nossa, ahhh, se me fudeu, caraca véi, você vai morrer, morre desse jeito brother, ai, afe da mãe, nem eu, nem ele, quer dizer, todo jeito né, pelo menos, morro, mas levo junto comigo, é mesmo, é? eita, cadê, tem cara ali na frente, pega ali, vamo lá, vamo lá, tem dois ali, tem dois, bora, bora, ahhh, peguei pelas encostas, vamo lá, vamo lá, ainda tá vivo, é nóis, embalsamado, cara, ai, não, 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 eu não vi esse cara, véi, caramba, mano, vamo lá, embalsamai os cara ai, pegar, cadê, chega, pô, merda, cadê, ahhh, vem cá médico, ih, voltamos para a liderança de novo, vou pegar um médicozinho aqui, pegando, pô, respawn, ninguém, ó, o cara tá aqui, ó, boa, moleque, ahhh, se embora, passar pela brechinha, quebrou, ó, ai, ai, morreu, filhão, cara, que tem um médico ali em cima, mano, nossa, véi, que diabo de doze é esse, tá chegando aqui, tamo aí, ó, embalsamado, passar aqui de volta, o cara não respawn ali, mano, cara, que filho de uma mãe, essa tava só mais preta, ô, beleza, nossa, cara, bem feito, bem feito, bem feito, já já vou tacar silenciador nessa arma, tô procurado, tô parecendo um fugitivo de faroeste, tá doido, por aqui que eu vi, cara, por aqui, por aqui, ah, peguei pelas costas, foi embalsamado, filho, sai fora, ele foi de frente, sentar o tiro, descer o dedo aqui na galerinha, lá, aqui embaixo, tem dois aí, eu vou dar, tá, pegar aqui, nossa, cara, eu achei que ele tinha ido pra lá, cadê, que burro, dá zero pra ele, filho de uma mãe, infeliz, caramba, eu ia matar o cara, velho, e vem os caras assim, pelas costas, tá doido, vamos lá, caraca, eita, bexiga, hoje, tomou um hs, ó, um hs, velho, ele fala no sangue, eu, aí, beleza, eu passo dois meses de bom, num ano, e dez meses doente, vai, é, né, mod filho de uma mãe, não quero nada, é, foi pro saco, foi pro saco, eu vou pegar esse médico, eu não quero nem saber, mesmo que eu morro, toma, cuzão, cuzão, eu sabia que eu ia pegar, cara, galera, tá tudo atirando, tá doido, não aparece no mini mapa não, o cara tá ali em cima, vou pular agora, passar aqui, pra ver se não tem ninguém, ninguém, ali, velho, médico, ahhh, eu odeio médico, eu só pego médico assim, eu pego louco, pra atorar no meio, ó, o cara nesse pau, velho, iiiiix, é outro médico, aqui vai puçar médico, ai, ai, que é isso, brother, que merda foi que eu fiz, meu deus do céu, corra de bosta mesmo, ah, não, velho, eu não vi o cara de lado, tá bom, eu vou começar a só morrer agora, tem um cara aqui, eita, caramba, nossa, ai, ai, filhão, se fodeu, poxa da granada, vai, nossa, 19 barra 10, dá pra ir, boa, che, boa, filhão, pegou ai, nossa, vou pegar não, eita, vou morrer, vou morrer, ah, valeu, moleque, beleza, valeu, retribui ai, a morte, o cara me salvou, eu retribui matando ele, né, legal, ah, tá nesse pau, não é safado, simbora, cara, esses médicos, eu acho que quando ele morre ali atrás, ele só dá saindo a frega, tá doido, ah, filho de uma mãe, tava só na spray, tem mais um HS, velho, que bicho miserável, ai, desentala, acertou, miserável, nois, mano, valeu, deixa eu dar uma olhada, nossa, meu Deus do céu, eu odeio o cara de 12, mano, meu Deus, eu odeio o médico, caraca, velho, esse jogo assim, médico é peso, papelão, é, mas o cara apela com o que tem, né, vai, merda, porra, vai, 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 ah, não, velho, oxe, tá doido, ó, essa bexiga desse médico, só pega pelas costas, chota, caramba, toma aí, oxe, toma, engole, chumbo, bala, o que tu quiser, aí, só não é confeito, dá uma olhadinha, bora lá, cadê os caras que não mostram a fase, tá de silenciador, tá, caramba, eu tô estudando tiro com força aqui, caraca, velho, isso foi em mim não, né, sim, pra ali, se embora, por essa muretinha aqui, que é 25, falta um minutinho, um minutinho de jogado, caraca, caraca, velho, eu imaginei que ele ia pra esquerda, o cara voltou pra direita, foi bem em cima da mira, oxe, sim, quase que eu vou achar uma arma, toma aí, exionei nessa arma, velho, é simbel aqui, sei lá, ela veio muito boa, to chãoado nessa arma, ó, ó, mata no, oxe, velho, nossa, o cara morreu assim, pega, tem um cara entrando aqui na casinha, pegar, 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 oh, mano, ai, ai, ixi, o que, chupa essa granada aí, ó, eita, o cara traicou outra, ai, oxi, caramba, velho, sai da frente, satana, eu nem preciso falar, né, eu odeio o médico nesse jogo eu vacilo, eu vacilo, tá só aí eu acho que o cara queria estar de redglid, não deu né acabou a partidinha, o 30 barra de 17 tá massa, não é uma coisa de profissional, não é uma coisa que um noobzinho chega mais ou menos no caso então se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo se inscreve no canal que dá uma força pro canal e até o próximo vídeo eita download, sai daí